Slink Johnson, conhecido como Black Jesus, atuou em diversos filmes e séries de TV como O Manual da História Negra, de Kevin Hartz, Space Jam, O Novo Legado e Kings of Lay. Mas sua popularidade cresceu após sua atuação como Lamar Davis em GTA V. Em entrevista ao canal Sunn'Play, Slink revela detalhes inéditos sobre sua trajetória e bastidores de um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. Você teve alguma ideia de que você dê a vida de um dos caráter mais icônicos e importantes do GTA V? Não, eu não tinha ideia, eu estava ficando divertido, eu estava dando o script e eu estava dando a liberdade de traduzir o script para trazer a minha perspectiva para Lamar. Além de um recado especial aos inscritos do canal. Não perca, amanhã, dia 17 de dezembro às 20 horas, entrevista com Slink Johnson, o Lamar do GTA V. Ah, e só lembrando que a entrevista contará com uma opção inédita de dublagem opcional em português. How many times do you start to record this DLC before they end up the launch for the people? Lembro-me de uma que saiu na época do Natal, alguns anos atrás, e provavelmente foi 3 ou 4 meses. Eu fiz uma que foi algo entre 3 a 6 meses antes de sair, então eu não sei. Mas e aí, tá esperando o quê? Corra agora e ative as notificações pra não perder nada. Só aqui no canal Sun and Play.